Tem coisas na vida que a gente fica com muita dúvida, né? Se quem está fazendo certo... É... Qual o motivo disso? Eu também não sei. Eu nunca vi nenhum canal no YouTube empinando pipa e o canal era de tecnologia. Também não. Hã? Também não. Também não? Muito pizarro, né? É muito. Tô aqui, de férias, com o meu pipinha no alto, e eu decidi unir um pouquinho da minha experiência de tecnologia, que eu vim adquirindo com os anos, quando um molequinho não tinha essa experiência, e eu decidi empinar um pipa elétrico. Porque assim, galera, empinar pipa, não tem nenhuma tecnologia embutida, não é verdade, Rafa? Não tem, ó. É uma lata, linha, um pipa que é folha de seda e valeta de bambu, e mano, vai embora. Você empina, você se diverte, você brinca. O que eu queria era justamente isso. Colocar algumas pitadas de eletrônica ali, coisas que a gente vai adquirindo, conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo, pra tornar a minha experiência mais legal. Primeiramente, mano, eu queria melhorar a experiência de enrolar linha, porque quando eu era moleque, eu comecei com a lata de toddy. Você também tinha uma lata de toddy que você enrolava linha. Não tinha um leitinho, lata de ninho, lata de toddy. Depois eu fui lá e comprei a lata, nossa, a lata florescente, já era louca. E aí eu ganhei uma carretilha. A carretilha já ajudava muito, porque você vinha enrolando, 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 e de boa. E o que eu queria é justamente isso. Quem sabe fazer uma carretilha elétrica, com motor elétrico, colocar aqui dentro, com bateria, e até um potenciômetro, talvez, pra gente ajustar a velocidade do enrolar a linha. Imagina que louco. E também, colocar uma outra, alguma coisa na minha pipa, pra voar junto com a pipa, que eu consiga, sei lá, medir a altitude da pipa, a temperatura lá em cima, não é verdade? Agora eu vou abaixar minha pipa aqui, porque tá bastante vento e tal, e vamos lá pro estúdio pensar nessa ideia. Vamos esquematizar tudo que eu quero fazer pra tornar a experiência do pipeiro mais divertida. Se tem uma coisa que eu nunca imaginava, é que eu ia chegar com pipa dentro desse estúdio, mano. Eu já, ó, eu já entrei aqui com várias coisas, eu já entrei com bicicleta aqui dentro pra fazer experiência, eu já vim com um monte de coisa. Agora um pipa é algo que realmente eu não imaginava. Mas como a gente tá aqui no estúdio, a gente vai mexer com alguma coisa de tecnologia. E aí eu tava pensando em criar uma carretilha, ela ajuda muito a enrolar a linha. Só que qual o problema da carretilha? Mano, dói o braço, você fica enrolando aqui, dói o braço. Se o pipa tiver com força, dói o braço. A ideia era construir uma carretilha. Chega aí, eu tava até dando uma olhada aqui em algumas carretilhas na internet. Tem várias carretilhas, olha essas aqui, ó, são totalmente custom, é bem grandona. Tá aqui as carretilhas. A galera faz sua própria carretilha, inclusive tem carretilha de alumínio e tal. E eu falei, por que não fazer minha carretilha impressa em 3D? Já que a gente tem impressoras 3D, a gente gosta de desenhar as coisas na impressão, fazer uma carretilha que me ajude a enrolar a minha linha. Só que eu não quero que essa carretilha seja somente impressa em 3D. Eu quero que ela seja elétrica. Rafa, vamos desenhar a carretilha então? E desenhar uma carretilha não é muito complicado, concorda? É uma carretilha, é redondo, não tem muito segredo. É circular. Uma medida boa de carretilha que eu vi lá na loja de pipa é mais ou menos 30 centímetros, 25 a 30 centímetros. Tem umas maiores. E quanto maior, mais rápido minha pipa vai vir, entendeu? Porque a circunferência dessa carretilha vai ser maior. Então em uma enrolada de uma carretilha maior, eu já vou trazer o pipa bem mais do que o enrolado de uma carretilha menor. Concorda? Eu não vou fazer uma muito grande, por quê? Tempo de impressão, filamento 3D e também força do motor. Então vai imprimir uma que eu acho que ficaria legal, que é 25 centímetros de diâmetro. Ou 250 milímetros aqui no caso do software. Pra gente saber a circunferência, né, a linha que percorre em volta desse círculo, a gente precisa fazer uma conta que é o diâmetro vezes pi, que é 3,14. Então vamos colocar aqui 25 vezes 3,14, 78,5 centímetros em uma enrolada. Então a gente consegue multiplicar isso depois, sabendo a distância da pipa. Mas é isso. 25 centímetros eu acho que é bem interessante pra uma carretilha. E agora eu vou continuar o meu desenho aqui da carretilha pra fazer ela no tamanho que eu quero. Beleza, aqui é onde vai ficar a linha. Agora eu preciso fazer uma outra borda dessa aqui pra cima, tá ligado? Tem que fazer ela aqui. Então vamos fazer essa bordinha. Tá dando certo minha carretilha aí, ó? Realmente, fazer uma carretilha não tem muito segredo. Aí Rafa, ó, eu fiz uma carretilha aqui que eu acho que é bem parecida com a carretilha que eu vi lá na loja de carretilhas. Mas essa carretilha aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados com a questão de equilíbrio, né? E como é um negócio que vai ficar girando, é igual uma roda de um carro desbalanceado. Quando o carro tá desbalanceado, não fica chacoalhando o volante? É a mesma coisa aqui, se isso estiver desbalanceado, ela vai chacoalhar bastante. Isso a gente vai ter que ver na prática, pra você ter uma noção exata da qualidade dessa carretilha, é mais difícil aqui. Vamos ter que testar na prática. Pra eu conseguir continuar esse desenho, eu vou ter que ver que tipo de motor a gente vai usar. Que tipo de componente eletrônico, motores a gente pode usar aqui, entendeu? O motor vai tá copoado na carretilha. É, porque na carretilha que a gente viu lá na loja, que a galera costuma usar, ela tem uma manete do lado, não tem? Tipo um negócio onde você segura. É, aqui não tem ainda. Eu tô pensando em colocar o motor embutido ali dentro, entendeu? Só que eu não consigo continuar esse desenho se eu não tiver as medidas do motor que a gente vai usar. E pra definir esses motores, eu preciso saber várias coisas. Peso, força, velocidade, tudo isso, entendeu? Então acho que eu tenho alguns motores aqui que a gente poderia olhar pra eles e ver qual tem o design mais parecido do que eu preciso. E também, por que que eu vou usar eles, qual as velocidades e tal. Vamos ali que eu vou pegar esses motores, beleza? Eu sempre tenho coisas guardadas, é por isso que é bom você guardar os componentes que você usa no dia a dia. Essa caixa aqui, tem muita coisa aqui dentro que eu costumo usar. Inclusive eu tenho alguns motores aqui que eu usei em projetos passados e eu queria mostrar pra vocês esses motores e qual a gente possivelmente vai usar. Só pra você entender, Rafa, esses dois motores são bem parecidos, né? Esse daqui é um motor de limpador de para-brisa, eu não lembro, mas eu acho que é de um Fusca. Isso daqui, como ele funciona? Ele tem alguns polos aqui, positivo e negativo, dá pra alimentar com positivo e negativo. E ele também tem mais dois fios que fazem o aumento ou diminuição de velocidade. Isso vai depender do módulo do carro, o controle do carro mesmo. E como funciona esse motor? Ele é um motor aqui embaixo e ele tem uma caixa de redução. Esse motor ele gira e essa caixa de redução, que é com engrenagens combinadas, formam a força desse motor. Ela que consegue dar todo o torque que o motor aguenta. Então é um motor muito forte, mas que roda muito devagar. E principalmente esse daqui, ele faz aquele trabalho de vai e vem do limpador de para-brisa do Fusca ou de qualquer carro, sabe, Rafa? Então esse motor aqui, eu acho que não serve para o nosso projeto. Por quê? Ele é muito pesado e se eu estiver segurando ele assim, o rotor do motor está do lado, não na frente. No nosso caso lá, ele teria que estar aqui, né? Porque aí vai na carretilha dessa forma. Não pode estar o rotor aqui do lado, senão eu não consigo conectar direito, entendeu? Esse outro motor é a mesma coisa. Esse daqui está até escrito aqui, ele é um motor de 40 RPM. Ele é realmente lento, 40 rotações por minuto. Mas ele é bem forte, eu lembro desse motor ter uma força muito grande. Se eu te prender aqui na ponta, Rafa, assim ó, você assim esticadão, você gira, tenho certeza. Não, isso não acontece, mas é um motor muito forte e também o design dele eu acho que não serve para o nosso projeto. E aqui temos dois motores bem legais. Esses motores aqui são motores que servem para o nosso projeto. Esse daqui é um motor de passo. E como funciona um motor de passo? Ele é ligado em um Arduino. Esse daqui é um NEMA 17, o modelo desse motor. E ele é conectado no Arduino e o Arduino aponta para esse motor como ele deve funcionar. Aqui dentro ele é uma série de ímãs combinados e o Arduino vai indicando qual ímã vai ser acionado. E aí o motor, ele é como se fosse uma setinha assim. Tem um ímã aqui, um aqui, um embaixo e um na direita. Quando o Arduino ativa um eletroímã, esse rotor faz assim. E aí depois o Arduino aciona o de baixo, o rotor faz assim. E esse rotor vai girando até dar a volta completa. É um motor que funciona muito bem, mas ele depende de um Arduino para funcionar. E também ele não tem tanta força assim. Ele é forte, mas não tão bruto. E aí temos esse motor aqui, Rafa. Esse motor, ele está aqui guardado há bastante tempo. Nunca usei esse motor aqui no canal. Mas eu tenho ele aqui porque ele é um motor com redução também. É um motor 12 volts, então ele não depende de um Arduino. Somente uma energia 12 volts aqui. E aí ele gira a milhão. E aqui tem uma caixa de redução que reduz um pouco a velocidade, mas ela consegue criar essa força que a gente precisa. Esse motor, se eu não me engano, ele é de 400 RPM. Não é o mais rápido de todos, mas é bem rápido. E eu acho que ele tem uma força bem forte, Rafa. Eu acho que é bom a gente já começar testando por ele. Que é o mais provável e o mais fácil da gente fazer funcionar. Colocou um 12 volts aqui, meu irmão. Ele vai girar e eu acho que vai girar com força. Não dá para segurar o rotor. Vamos dar uma iniciada nele? Vamos ligar uma energia nele só para ver a velocidade que ele roda? A gente pode fazer uma conta também, uma carretilha de 25 centímetros. Quanto que um motor de 400 RPM consegue enrolar de linha em quanto tempo? Vamos fazer essa conta também? Dá para fazer. Vamos lá. Mas eu acho que esse motor dá certo. Bom, o motor a gente já decidiu. Agora vamos para as baterias. Você lembra dessa bateria, né, Rafa? Está há muito tempo guardada essa bateria. Uma bateria de moto que a gente usou nos protótipos da maleta do ratão. Como eu falei para vocês, esse motor não precisa de controladora. Eu não preciso de um Arduino para controlar. Se eu conectar um dos polos em cada um dos polos do motor, vai funcionar perfeitamente. Até mesmo eu posso inverter os polos que não vai acontecer nada. Ele só vai girar no sentido contrário. Então é bem tranquilo. Mas eu não quero ter uma bateria dessa dentro da minha carretilha, né? Eu não quero ficar segurando isso o tempo todo. Não tem cabimento. Então eu vou deixar essa aqui de lado. Eu só trouxe ela para ilustrar para vocês que essa bateria serve. É uma bateria 12 volts de moto. E eu também tenho mais duas baterias aqui de 11.1 volts. As duas. Ambas as baterias vão servir para o nosso projeto. Essas baterias são usadas em drone, principalmente em carrinhos de alta potência. Essa daqui é uma bateria brutal para esses carrinhos. Inclusive eu estou na vontade de fazer uns carrinhos desses. Você acha que vale a pena, Rafa? Fazer um carrinho off-road a milhão. Dá para usar essa bateria, hein? Bom, essas baterias estão guardadas aqui e a gente pode usar as duas para o projeto. As duas serviriam. Mas essa bateria maior fica um pouco mais confortável lá dentro. Vai ocupar muito espaço. Mas ela duraria mais tempo com o meu motor ligado. Por quê? Essa bateria é uma bateria de 5.500 mAh. Essa bateria aqui é uma bateria de 2.500 mAh. Ou seja, um pouco menos da metade dessa aqui. Mas eu fiz as contas e essa bateria com esse motor que consome em torno de 1.7 mAh duraria em torno de uma hora e meia, considerando o motor ligado o tempo todo. Considerando ele girando em seu máximo o tempo todo. Como a gente não vai ficar o tempo todo com ele ligado, duraria até mais. E uma hora e meia de velocidade máxima eu acho que é bem bom, né, Rafa? E ela é bem compacta, então acho que dá de boa. Essa bateria é usada em drones. Claro que um drone um pouquinho maior, porque ela é grandinha, mas é usada em drones. Eu já carreguei ela por aqui. E agora eu vou rapidinho soldar esse conector nesses dois fios aqui para poder ligar no motor e eu já mostro como ele fica ligado. Rapidinho. Olha, Rafa, tá ligado aqui. Agora eu vou ligar na bateria. É da hora! Eu vou falar pra você que é legal, hein? Ó! Nossa, é muito forte, cara. Não tem como travar isso aqui na mão. Então é isso, Rafa. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá para o meu desenho, que agora eu consigo terminar o meu desenho. Mas vocês viram que é simplicidade. Eu tenho um motor, que eu tenho uma bateria e ele já gira, já funciona. Agora eu só precisaria de um liga-desliga, um interruptor, alguma coisa, para não ficar girando o tempo todo, né? Mas vamos voltar lá para o desenho, que agora a gente já pode desenvolver a nossa manete lá para prender aqui no motor e segurar a carretilha. Bora! Pronto, Rafa. Desenhei a carretilha aqui. Realmente é um desenho simples, não é muito complicado, não. A parte mais complicada é onde vai ficar preso os componentes. Bom, essa parte na frente da carretilha, esse bico aqui em amarelo, é a minha flange. Eu poderia comprar uma flange metálica, que já vende para esse motor, mas eu preferi imprimir uma em 3D, porque eu faço do jeito que eu quero e ela vai servir para evitar com que o rotor rode em falso. Ela vai travar na ponta aqui do rotor toda a carretilha. Aqui na parte de cima da carretilha, a parte de dentro dela, né? Tem aonde eu vou segurar com a mão, que o motor vai estar lá dentro. Então, essa parte central. Ao lado, tem dois compartimentos que eu vou fechar depois, tá? Aqui está aberto, mas depois eu vou fechar. O primeiro deles é o da bateria, onde essa bateria vai ficar posicionada e a gente não vai ver ela. E também desse carinha aqui. Lembra que eu falei que eu precisava de um botão liga-desliga para poder ligar e desligar o meu motor? Se eu colocasse um interruptor, já resolveria. Um botão liga-desliga mesmo, tipo de tomada de casa e tal, mas em menor porte, já serve. Porém, eu não consigo ajustar a velocidade do motor. Isso daqui é um regulador de tensão com potenciômetro. Então, eu vou ligar a bateria aqui em dois polos e o motor em dois polos. Ele vai regular as tensões de acordo com a variação do potenciômetro. Então, eu vou conseguir ajustar a velocidade da carretilha que eu quiser, Rafa. Se eu não quiser a milhão o tempo todo, é só girar aqui, ó, bem fácil. Vai estar na minha mão, mano. Aqui, ó, vou estar segurando com o dedo, eu consigo rodar a bolinha. Praticidade. Praticidade. E aí, eu vou ajustar a velocidade da minha carretilha. Agora, eu vou levar para imprimir, Rafa. Eu vou fazer o esporte dessas coisas para o software de impressão e vamos deixar a impressorinha trabalhar. Enquanto a nossa impressora trabalha, eu queria lembrar vocês que ainda está em promoção o meu curso de Fusion 360, que é esse software aqui que eu desenhei a carretilha e vários outros projetos malucos aqui no canal. Está com promoção de 35% de desconto. Então, acesse o primeiro link na descrição, faça parte da Maker Academy e será um prazer ter você comigo durante as aulas para tirar as suas ideias da mente, torná-las realidade e criar o que você quiser, beleza? Então, acesse o primeiro link na descrição, galera. E agora, vamos voltar lá para a impressora que eu acho que ela já terminou a nossa carretilha. Aí, mano, olha a nossa carretilha. Ficou legal, não ficou, Rafa? Parece profissional. Eu fiz um cálculo de quanto eu gastei de filamento aqui, na verdade, o próprio software já faz. E essa carretilha está pesando em torno de 490 gramas. Quase meio quilo. Não é uma carretilha muito leve. Ela é até bem pesadinha. Tem bastante massa aqui. Mas eu acho que isso é legal, tanto para o balanceamento também. E se a linha ficar muito apertada, não começar a danificar ela, deformar a minha carretilha. Está bem robusta. Eu gostei. Eu acho que o motor não vai ter problema para levar essa carretilha. A gente já pode até começar fazendo os testes, Rafa. Ainda não imprimiu nem a flange daqui e nem a manete que vai aqui dentro para prender os motores. Mas a gente já pode pegar o motor, tentar espetar ele aqui, o rotor dele, e fazer uma ligação meio provisória só para a gente testar. Deixa eu ver. Olha, certinho. E aqui, Rafa, tem o dentezinho do motor para justamente ele não rodar em falso. Vamos tentar ligar ele aqui? Vamos colocar uma energiazinha só para ver como ele funciona? Não vou rodar muito, porque senão pode espanar aqui esse plástico. Eu preciso da flange mesmo. Mas vamos tentar ligar. Vamos testar? Vai falar que não funciona. Calma aí que está meio desbalanceada, tá vendo, ó? Não está muito balanceada. Eu preciso melhorar o balanceamento dela aqui no motor. Vou aumentar, hein? A filha não está perfeita. Ela está saindo do rotor aqui, ó. Quando entrar a flange, a flange vai permitir esse balanceamento melhor. E também quando eu travar com todo o conjunto aqui, ela vai ficar melhor. Ela dá uma micro variada, e isso quando está rodando se torna uma variação grande. Sabe o que eu estou curioso, Rafa? Para ver se a gente consegue enrolar essa linha aqui, esse pouquinho de linha que tem. E também quanto de linha eu consigo enrolar em um minuto. E em 30 segundos. Quanto de linha eu consigo enrolar? Porque é rápido, mano. Olha. Vou fazer uma continha rápida aqui, porque de cabeça eu não sei quanto de linha eu consigo enrolar. Vou fazer uma continha rápida, já falo para vocês. Vamos tentar enrolar aquela linha. 25 de diâmetro tem essa carretilha, vezes pi, que é 3,14. Temos 78,5 centímetros a cada enrolada. Como o nosso motor, ele consegue rodar 400 RPM, nós multiplicamos 78,5 de cada enrolada, vezes 400. Temos 31.400 centímetros por minuto. Aí nós dividimos esse 31.400 por 100 para saber em metros. E aí temos aqui 314 metros por minuto. Ou seja, em 3 minutos temos praticamente 1 quilômetro de linha enrolada. Mano, 1 quilômetro são 2 dos grandes. E eu vou falar, 2 dos grandes é linha pra caramba, mano. E agora vamos pôr na prática a nossa carretilha, antes mesmo dela estar finalizada. Só quero ver se eu consigo enrolar essa linhazinha que está aqui na minha lata. Bora, então vamos colocar um cronômetro de 30 segundos para saber se eu consigo acabar com essa lata ou não. Bora lá. Falei pra você ficar de olho no potenciômetro. Aí, mas acabou. A linha acabou, só que foi tão rápido que a linha acabou, a lata veio, estourou a linha e ainda o motor desligou. Que estava só por uma pontinha. Então foi tão rápido que o motor desligou. Mas tá bom, o motor está aqui, ó, inteirinho. A linha está aqui, só que eu comecei a perceber que isso aqui é meio perigoso. Você tem que estar ligeiro. É por isso que eu preciso pôr tudo na minha mão aqui. Se eu precisar desligar, eu aperto um botãozinho, o Rafa estava longe e ele quase não salvou minha vida. É que eu estava muito ligado aqui. É, não, não é que é bem sua, mas eu estava muito ligado. Aí, ó, enrolamos toda a linha e foi muito rápido, mano. Eu nem sei qual o tempo, na tela a galera viu. Mas foi muito rápido, mano, muito rápido. Olha isso aqui, bonitinho, enroladinho. É, galera, eu acho que não vai dar para empinar pipa agora à noite, não. Se fosse mais moleque, eu empinava, porque eu empinava à noite também. A gente ficou fazendo todos os testes da nossa carretilha. Algumas coisas falharam, outras coisas deu bem certo, só que ela não está pronta. A impressora 3D está imprimindo a manete que vai aqui para eu conseguir pôr todo o circuito na minha mão e ficar muito mais fácil de ligar e desligar, que é o principal problema que eu estou tendo. A pipinha eu prometi no começo do vídeo que ela seria elétrica. Ela não é elétrica ainda, mas no vídeo que vem, quando eu terminar de imprimir isso daqui, eu vou já montar minha carretilha e eu vou tornar essa pipa elétrica. Eu vou colocar alguns sensores aqui, algumas coisas, bateria, e vou fazer voar junto com a pipa. E a gente vai tentar gerenciar essa pipa enquanto ela estiver no alto. Eu acho que vai ser muito da hora, só que eu vou ter que deixar para o próximo vídeo, que você vai ver ainda essa semana. A gente vai soltar dois vídeos essa semana para vocês verem a continuação dessa belezinha, dessa engenharia da pipa elétrica. A carretilha está dando certo e quando estiver pronto, eu estou bem curioso para ver como vai ficar. Já compartilha esse vídeo, mano, com seus brother pipeiros. Naquele grupo do WhatsApp dos pipa. Eu quero ver quem solta a pipa. Eu também quero ver quem solta a pipa. Comenta aí embaixo quem solta a pipa. Já aproveita para compartilhar esse vídeo no grupo dos pipeiros. Fala, mano, os caras fizeram uma carretilha elétrica. E se você quiser ver as coisas antes dela estar aqui no canal, alguns spoilers e tal, segue a gente nas redes sociais. Da Rockets é Rockets Labs, o meu é gu.ferrares. Eu sempre posto algumas coisinhas que eu estou fazendo no dia a dia lá, fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Compartilha no grupo dos pipeiros, deixa o like, se inscreva no canal para não perder essas brincadeiras de tecnologia que a gente sempre traz aqui, juntando um pouquinho da infância, de coisas legais, principalmente agora nas férias, fechou? É nóis, tamo junto, um abraço e fui.